A sustentabilidade na prática. A Alemanha é hoje um dos países referência quando se fala em sustentabilidade no mundo. Sustentabilidade faz parte do dia a dia dos alemães, seja na separação de lixos, seja na utilização do transporte público em detrimento dos carros ou da bicicleta, seja na utilização de energia solar, enfim, uma série de coisas que hoje já fazem parte do cotidiano do alemão. No turismo não é diferente, hoje os novos empreendimentos turísticos já nascem pensando na sustentabilidade, seja através da redução de energia, utilização de produtos locais ou então mesmo os destinos quando priorizam a utilização de transporte público. Mas nem sempre foi assim, isso pouca gente sabe. A Floresta Negra, por exemplo, um dos destinos turísticos mais famosos da Alemanha, ela é uma floresta fruto de reflorestamento. Ela foi totalmente destruída anos atrás e replantada. Por isso o nome Floresta Negra, porque foram plantados pinheiros e acabou virando uma floresta então escura. E daí vem o nome desse hoje destino tão famoso no país. Mas o destino ele foi além. Hoje existe o chamado cartão turístico. A região foi um dos primeiros na Alemanha a lançar os famosos hoje cartões turísticos. Todo visitante que se hospeda por pelo menos uma noite em um hotel da Floresta Negra, ele recebe esse cartão. E com esse cartão ele tem direito não só a andar em todo o transporte público da região sem pagar nada a mais por isso, como ele também entra em todas as atrações do destino também sem pagar nada a mais. Além disso, ele pode também utilizar um dos e-smarts, são carros elétricos, para então se locomover por toda a região. Os hotéis eles têm uma quantidade determinada desses carros e ele estando disponível, o visitante pode utilizá-los sem também nenhuma cobrança adicional. No entanto, eles não pararam por aí. Isso já seria uma grande vantagem para quem visita o destino, mas eles não pararam por aí. Hoje, esses cartões eles servem também para você fazer um gerenciamento de destino. Esses cartões eles migraram para os apps e com isso os gerentes do destino, eles conseguem identificar para onde está indo a maior parte dos visitantes e movimentar esse fluxo de forma que nenhuma região fique cheia demais ou outra não visitada. Isso vai continuar, novas ideias já estão surgindo, isso é apenas um dos exemplos. E pela Alemanha toda, claro, isso é somente um dos exemplos, pela Alemanha toda, outras iniciativas já surgiram e estão surgindo para tornar cada vez mais o destino sustentável. Afinal, sustentabilidade e turismo tem tudo a ver. Quem quiser saber mais e conhecer outros projetos, pode entrar no nosso site, o germany.travel e lá terá acesso a várias iniciativas que já estão implementadas e outras que estão sendo implementadas ainda estão por vir. Tchau! 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 Tchau!